Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje mais um tutorial de como você pode estar adicionando um cartão ao Mercado Livre para você estar efetuando pagamentos parcelados e também para você estar pagando contas através do Mercado Pago, certo? Lembrando que já tem um vídeo que eu já fiz como você pode efetuar pagamentos de boletos no Mercado Pago e para isso você tem que ter um cartão de crédito registrado no Mercado Livre, beleza? Antes de mais nada, antes de iniciarmos o tutorial, devo lembrar que caso você não seja inscrito, se inscreva para você estar recebendo as minhas atualizações, tutoriais, vídeo-aulas e muitos outros vídeos que eu venha lançar para você receber as minhas atualizações. Não esqueça também de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação do vídeo do canal e para estar nos ajudando aí a incentivar a gente estar produzindo mais e mais conteúdo, beleza? Recado dado, então chega de enrolação, vamos lá ao que interessa, certo? Primeiramente você vai lá no seu celular, tá? Você vai, lembrando que você pode fazer isso pelo computador, pelo PC, tá? Mas aqui é o método, vamos aplicar pelo celular, tá? Mas é similar, é a mesma coisa pelo PC, tá? Então vamos lá, você localiza lá o seu aplicativo, né? O ícone aqui do Mercado Livre, você clica Vamos aguardar aqui abrir Vamos aqui em Minha Carteira Aqui você vai localizar Meus cartões Eu estou aqui com o cartão da Visa, tá? Eu vou adicionar um novo cartão Que é o cartão da Nubank que eu acabei tirando, né? Acabei para fazer um outro vídeo, né? Para fazer um teste Aí eu vou adicionar ele novamente Eu vou aqui digitar a numeração Eu vou Cobrir aqui a numeração do meu cartão Já retornou Vamos lá Aí você digita Já reconheceu Que é da Master O cartão Visa que apareceu no início Ele é da Da Neon Se você não conhece a Neon Eu vou deixar um link Na descrição do vídeo Tanto da Neon como da Nubank Para você É uma indicação Para você estar Aí abrindo a sua conta Caso você não tenha Beleza? Aí os dois links Vão estar na descrição do vídeo Certo? Vamos subseguir aqui Vamos continuar Aí aqui ele diz Para colocar o nome Sobrenome Como está no cartão Você vai adicionar Como está no seu cartão Aqui a data de validade A data de validade do cartão Ele está do lado Do lado direito Do lado direito No caso da Nubank Aqui Tá? Aí agora ele pede Para digitar O código de segurança Que está atrás Do seu cartão Tá? Eu vou digitar aqui o meu Continuar Pede para O CPF Você adiciona o seu CPF Pronto O seu cartão Foi salvo Beleza galera? É um tutorial bem simples Mas que muita gente Tem dúvida Então Tá aí Se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Não esqueça De deixar aquele Jainho maroto Que ajuda demais No canal Muito obrigado Se você assistiu até aqui Caso tenha ficado Alguma dúvida Deixe comentário Caso você não seja inscrito Se inscreva Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau